Saudações zoológicas, pessoal, meu nome é Eduardo Bessa e esse é o curso de Zoologia Geral para Ciências Naturais da UNB. Bem-vinda, bem-vinda, se você é aluno das Ciências Naturais, mas se você não é, bem-vindo também, porque esses vídeos também são para vocês. Bom, hoje a gente vai começar falando sobre uma novidade evolutiva que surgiu no grupo dos moluscos, é o primeiro grupo que a gente vai ver que tem essa característica, que é o celoma. O celoma nada mais é do que uma cavidade que acompanha o corpo do animal como um todo e ele pode se formar por esquizocelia, ou seja, um conjunto de células entre a ectoderme e a endoderme, desses animais se destaca e forma o celoma, ou por enterocelia. Lá no intestino primitivo dos deuterostômios, duas vesículazinhas se formam, uma de cada lado do corpo, dando origem ao celoma também. E qual a vantagem de ter um celoma? Ele possibilita para os animais três coisas muito bacanas. Primeiro que é uma cavidade que acompanha o corpo do bicho como um todo cheio de líquido dentro. Então, se esse líquido se desloca para um lado e para o outro, acaba que esses animais conseguem fazer algum tipo de transporte ali. Além disso, por comprimir líquido, isso dá a possibilidade de ter um esqueleto hidrostático. Com a musculatura transversal, esses animais podem produzir um tipo de esqueleto hidrostático. E por fim, esse líquido celomático também, essa cavidade celomática, também pode permitir organizar melhor os órgãos ali dentro daquele animal. Bom, e quanto aos moluscos, propriamente dito? Hoje a gente sabe que existem mais de 90 mil espécies de moluscos, isso é quase o dobro da diversidade de vertebrados, tá? São animais bilaterais, triblásticos, celomados e que pertencem ao grupo dos Lofotrocozoa. Os moluscos incluem desde organismos pequenininhos, de um milímetro, até um bicho tão grande quanto uma lova colossal, que talvez tenha aí por volta de 20 metros e quase uma tonelada. Então, pelo menos uma Tridacna Gigas, um do valve que tem um metro e meio de largura e 250 quilos. São animais tão vagarosos quanto os caracóis, mas também tão ágeis quanto lulas, que tem uma natação a jato. Eles englobam espécies filtradoras, como as ostras, espécies pastadoras, como vários caramujos aí, mas também predadores, como os polvos, e até espécies que lançam dardos venenosos nas presas. Eles fazem uma diversidade gigantesca de papéis ecológicos e têm uma importância econômica bastante grande, que a gente vai falar no fim da aula hoje. Tradicionalmente, os moluscos são estudados a partir de um animal generalizado, que, na verdade, não é um bicho que exista mesmo, mas a gente faz um desenho que reúne as características mais comuns dos moluscos em geral. É isso que a gente vai ver aqui agora. O corpo dos moluscos costuma ser revestido por uma dobra da pele, que a gente chama de manto. Essa dobra de pele, externamente, ela vai produzir a concha, vai secretar a concha. Internamente, ela vai formar uma cavidade onde se alojam as branquias ou os pulmões desses animais. A cavidade do manto é muito importante, porque dentro dela o animal elimina a urina, elimina os gametas, eventualmente elimina as fezes, e aí forma uma corrente de água ali dentro, por batimento ciliar, que faz com que a água transite por dentro dessa cavidade, trazendo oxigênio para a respiração, levando embora esses dejetos que o animal não quer mais. A água presente na cavidade do manto pode ser expulsa por um sifãozinho, como se fosse um funilzinho, produzindo uma propulsão a jato em espécies como os polvos e as lulas. E a concha, externamente, ela é produzida pelo manto e é formada por três camadas. A camada mais externa, ela é orgânica, a camada é chamada de perióstrico, ela é composta de uma proteína chamada conchilionina. A camada do meio é o que a gente chama de camada prismática, ela é formada por cristais de carbonato de cálcio, em geral na forma de aragonita, e a camada mais de dentro são lençóizinhos, são camadinhas finas de nácar, que formam o que a gente chama de madripérola. É aí que são produzidas as pérolas mesmo. Bom, na superfície oposta do corpo, a gente falou do manto aqui em cima, mas aqui embaixo a gente tem o pé dos moluscos. Uma massa muscular de corpo do animal que ajuda esses bichos a rastejarem e a se agarrarem no fundo. Cada grupo vai ter uma especialização do pé para a locomoção, mas, por exemplo, nos bivalvos o pé se modificou numa espécie de machadinha escavadora, nas lulas e nos pousos virou os tentáculos. A digestão dos moluscos conta com uma sinapomorfia bastante importante, que é a rádula. Parece uma língua cartilaginosa sobre a qual desliza uma lixa, uma espécie de lixa com dentículos cartilaginosos ali, que raspam o alimento do substrato e jogam para dentro da boca dos moluscos. A respiração nesses animais pode ocorrer pela própria pele, uma respiração cutânea, mas também através de pulmões derivados da cavidade do manto ou nas brânquias presentes dentro dessa cavidade. Em geral, a circulação é aberta, tem o coração dentro ali da cavidade celomática, com sangue vazando para dentro dos seios venosos, em vez de percorrer capilares. Então, o sistema circulatório aberto, é certo nas espécies mais ágeis, como os cefalópodes, que têm uma circulação fechada com capilares. A excreção é feita através de metanefrídeos, que filtram o líquido celomático e jogam isso para a cavidade do manto, para ser jogada fora. O sistema nervoso também é bastante diversificado, porque ele varia desde um sistema nervoso muito simples, parecido com um dos plateumintos das planárias, por exemplo, com um gânglio mais anterior, e aí depois dois cordões que acompanham o pé do animal. Mas em animais mais complexos, com comportamento mais complexo, por exemplo, os polvos, esse sistema nervoso é muito mais desenvolvido, acaba sendo mais desenvolvido de todos os invertebrados, maior até do que na maioria dos insetos, permitindo uma complexidade de comportamento tão grande quanto o usual, um aquarista, por exemplo, cuspindo água quando ele está de costas. Também tem uma série de órgãos sensoriais, eles têm órgãos que percebem o odor, por exemplo, o osfrádio, ali dentro da cavidade do manto, para ver a qualidade da água que eles estão respirando. Olhos que variam desde um olho muito simples, para perceber claro e escuro, até olhos com lente, capazes de formar imagem, como nos polvos e nas lulas. Estatocistos, para perceber a posição desses animais na coluna d'água, no fundo do mar ali. Em termos reprodutivos, os moluscos se desenvolvem a partir de uma larva semelhante a um peãozinho, que a gente chama de larva trocófora, daí que eles são um lofotrocozoa. É parecido com a de platanite, é parecido com a de amelídeo, daí esses grupos serem todos lofotrocozoa. Essas larvas depois passam para um estágio de velho, niger. Velho niger é uma larva típica dos moluscos, mas complexos. Ele já tem concha, já tem manto, já tem pé, essa larvinha. E os adultos, em geral, têm sexos separados, exceto, por exemplo, os caramujos. Nos cefalópodes, os machos têm um tentáculo especial que pega esperma no poro genital do macho e coloca no poro genital da fêmea com esse tentáculo especializado. Só para a gente fechar a nossa aula, falar um pouco da importância econômica dos moluscos, os moluscos são muito usados como alimento. A gente tem desde o Berbidão, da Lambreta, ali de São Paulo, da Bahia, respectivamente. Ostra, mexilhão, em Santa Catarina, são muito cultivados. Vieiras, no Rio de Janeiro. Gastrópodes, também são bastante consumidos, o escargoa, um exemplo deles. Sem falar em lula, polvo, bastante comuns na culinária, como o frutos do mar. Tem várias espécies praga, a gente já falou do caramujo bião falária, que é hospedeiro da barriga d'água, mas a gente tem, por exemplo, o caramujo gigante africano, que foi solto aqui no Brasil, introduzido como alimento, mas que não deu certo. E aí, hoje é praga, aqui no Brasil. Também tem espécies de bivalve praga, por exemplo, mexilhão zebra e mexilhão dourado, que destroem até a turbina hidrelétrica. Vários moluscos são criados em aquarismo, eu estou até com a camiseta aqui do Aquaril. Tem muitos mergulhadores que viajam pelo mundo para ver moluscos no seu ambiente natural. Muita gente colecionando conchas. Além disso, as conchas podem produzir pérola, joias em geral, armação de óculos, o botão de roupa, tem outro botão de roupa feito com concha. Os búzios são super importantes em rituais de religiões de matriz africana. Muitas conchas têm interesse para colecionadores, museus, e o processamento dessas conchas também pode ser usado na fabricação de cimento, asfalto, na calagem de solos como os daqui do Cerrado, bastante ácidos. Isso sem falar na importância ecológica dos moluscos, como engenheiros de ecossistema, tem várias praias que a areia é basicamente concha de molusco erodida pelas ondas, pelo vento. Então tem um papel ecológico também muito importante, muito além da utilidade para os seres humanos. É isso, espero que vocês tenham gostado de conhecer os moluscos por enquanto, mas vamos falar um pouco da biodiversidade deles na próxima aula. Um abraço, até mais. tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto